Veja aí no nosso canal, dê uma olhadinha no nosso canal, tipos de jejum. Os melhores jejum a ser feito é o jejum da segunda-feira, que é o jejum que você faz para alcançar coisas. Trabalho, casamento, essas coisas, na segunda-feira. O jejum da sexta, que é para proteção. Você faz o jejum da sexta-feira para se proteger do mal. E o do sábado, que é de consagração. O jejum do sábado é um jejum de consagração, de comunhão, para você crescer espiritualmente. Então, esses são os tipos de jejum mais antigos que tem. Que é o da segunda, para almejar. O da sexta, para se proteger. E o do sábado, para se santificar. Agora, o da sexta não é jejum de comida, é jejum de coisas mortas. Por exemplo, você não vai comer o boi, você vai beber o leite, mas não vai comer a carne. Tudo que for morto, seja galinha, boi, peixe, você não come. Você só come aquilo que não é necessário morrer. Você está entendendo? Sim ou não? Um ovo. Você vai morrer o ovo? Não. Mas você vai comer a galinha? Não. A galinha não. Mas o ovo eu posso comer. Então, o jejum da sexta-feira é um jejum de carne. De coisas que morreram para você comer. Entendeu como é a coisa? Sim ou não? Então, você faz o jejum, você pode fazer o jejum meio-dia sem comer nada e ao almoçar não come nada que é necessário morrer. O da segunda-feira é o normal. Você pode fazer o jejum meio-dia, um dia todo. Aconselha-se você fazer meio-dia. Cuidado para as pessoas não perceberem que você está em jejum. Cuidado com o hálito. O mau hálito, quando a pessoa passa tempo sem comer, é normal. E o do sábado é um jejum de consagração. Para Deus abençoar você, sua família, sua espiritualidade, seu coração. Então, e veja aí no nosso canal tipos de jejum. Mesma coisa é tipos de oração. Existem vários tipos de oração. Ok?